Eita pessoal, mais uma noite chegou aqui, viu? Bora fechar a bodega Vamos ver como é que eu fecho a bodega mais restaurada do Brasil Primeiro vamos guardar o precioso Que é o caderno das contas Segundo, o nosso chiclete Terceiro, o rádio Que gosta de dar uma fofoca Aí vamos fechar a porta Bodega do Léo Vamos fechar outra porta aqui Aí O pessoal diz, não, só a bodega não tem segurança Tem Uma trava Eu boto esse ferroio aqui Foi caro que só esse ferroio Fechar aqui Aí vamos pra aqui e pra fora, né? Depois eu apago a luz, que senão não vai dar pra Esse ferroio Que veio da China Aí, ó Cadeadozão Reforçado A marca aqui que eu não sei qual é Aí vamos apagar a luz E vamos passar um Cadeado, né? Se eu consigo fechar aqui Travar o cadeado E vamos embora Que tá tudo no escuro, viu? Vamos embora Tchau, tchau Tchau, tchau